Eu tenho 15 minutos para provar para vocês que o diamante é realmente o melhor amigo do físico, ou mais precisamente, que a gente pode medir campos magnéticos usando um único spin no diamante. Infelizmente, os diamantes que a gente trata no laboratório não se parecem com esse daqui, eles se parecem mais assim, mas mesmo assim eu acho eles lindos. Primeiro, eu queria só fazer vocês notarem que a humanidade tem meio uma obsessão com medir coisas do melhor jeito possível. Eu acho que é porque medir coisa com precisão é entender a natureza melhor. Então, o homem tenta, por exemplo, fazer uma medição de frequência melhor, como nesse relógio atômico que vocês veem aqui. A gente pode tentar medir campos magnéticos mais precisamente para que a imagem do seu bebê na ressonância magnética saia mais sharp, melhor. Ou então a gente pode também tentar medir acelerações de um jeito mais preciso. Esses acelerômetros aqui, que são nanofabricados, eles existem dentro do seu i, para que você possa passar a tarde inteira jogando sem perceber que você não está realmente jogando tênis. Mas a pergunta que eu faço é se a quantidade a ser medida é muito pequena? Ou, mais importante, e se o objeto causando a quantidade a ser medida é muito, muito pequeno? Eu vou tentar mostrar para vocês que, nesse caso, o que a gente precisa é de um sensor muito pequeno, capaz de medir quantidades muito pequenas. Eu vou passar os próximos 15 minutos tentando mostrar para você como medir campos magnéticos usando um sensor no diamante que eu vou chamar de Nitrogen Vacancy Center. Mas para economizar saliva, eu vou chamar ele de NV Center. A gente vai ver do que eu estou falando. Então, NV Center. A mensagem que eu gostaria que vocês levassem para casa é que o caráter quântico desse sensor, ele vai alterar, ele vai melhorar a medida que a gente vai fazer. Eu vou mostrar para vocês, espero, que o NV Center é realmente um magnetômetro muito sensível e que o uso clever, o uso hábil de técnicas de mecânica quântica, ele pode melhorar a nossa medida em aplicações práticas do dia a dia. A minha palestra é dividida em três partes muito pequenas. Primeiro, eu vou falar algumas características desse NV Center que a gente vai usar como sensor. Depois, eu vou explorar um pouquinho o que eu fiz no laboratório para medir esses campos magnéticos. e vou falar bem rapidamente sobre outras aplicações práticas desse sensor, desse NV Center. Então, esse NV Center é um defeito que existe naturalmente no diamante entre mais de 500. Ele ocorre quando uma vacância, ou seja, um furo na estrutura cristalina do diamante, está adjacente a uma impureza de nitrogênio. A impureza de nitrogênio é a mais comum que você acha no diamante. E ele é localizado, esse defeito é localizado, ou seja, uma vez na estrutura cristalina ele não mexe, ele fica onde ele está. Ele também pode ser produzido no laboratório por irradiação. E, muito importante, ele é um chamado color center, quer dizer que esse defeito absorve luz e ele floresce. A gente joga a luz nele e ele joga a luz de volta no comprimento de onda menor. Mas eu não estaria aqui se o NV Center fosse só um de muitos defeitos no diamante. Eu vou mostrar para vocês que ele é um defeito muito especial no diamante. Primeiro de tudo, que quando essa vacância fica perto desse nitrogênio substitucional, quando você vai ver o que realmente acontece, tem vários elétrons envolvidos no processo e tal, mas quando você faz o cálculo matemático é quase mágico, porque os níveis energéticos desse composto se parecem muito com os níveis energéticos de um simples elétron. O que é mais? O fato desse defeito ser localizado, quer dizer que você não precisa de uma armadilha se você quiser observar esse defeito e mexer nele e controlar ele no laboratório. Ele não vai sair do seu campo de visão. O fato dele poder ser produzido no laboratório, significa que a gente vai poder fazer um design das propriedades que a gente quer, a gente pode construir materiais com mais ou menos desses defeitos. E, muito importante, o fato dele ser um color center, mas um color center especial, porque a intensidade da fluorescência, ela vai depender, por motivos que eu não vou explicar, ela vai depender do estado quântico desse sensor, do NV Center. Quer dizer, só olhando quanto esse defeito vai mandar de fluorescência, a gente pode discriminar em que estado quântico ele está. Aliás, os color centers são os responsáveis por essas cores que a gente vê nesses diamantes coloridos. Last but not least, os tempos de coerência desse defeito são longos. Para quem não está familiarizado com essa nomenclatura, significa que esse defeito pode reter o caráter quântico por muito tempo, mesmo em temperatura ambiente. A gente pode ver esse defeito de NV no laboratório por microscopia com focal. Então, a gente tem um laser que vai excitar esse defeito, eu tinha falado que a gente excita esse defeito, e daí ele manda a fluorescência de volta para a gente. Então, a gente tem um laser que vai excitar no verde esse defeito, que esse laser passa por uma objetiva, e a gente impinge esse laser num pedaçozinho de diamante. E quando a gente está jogando esse laser sobre um desses defeitos, a gente vai coletar a fluorescência usando um detetor de fótons. Então, essa é a landscape que a gente vê quando a gente faz um scan, a gente vê a quantidade de fluorescência, e a gente começa a mexer essa amostra de diamante para ver o que a gente vê. Então, numa escala de 150 micra, a gente vê algumas coisas, 20 micra, a gente vê um monte de bolinha aqui, até que a gente chega num 1 micra, que a gente vê uma bolinha aqui, que é a assinatura da fluorescência de um único spin no diamante. E como eu tinha falado antes, é muito importante que a gente lembre que esse estado quântico, ele pode ser observado pela fluorescência. Quer dizer, se a gente traçar os counts de fluorescência como uma função do tempo, existe uma janela efetiva durante a qual diferentes estados desse defeito, que aqui eu vou chamar 0 e 1, não interessa, são dois estados de energia diferentes, você vê que existe essa janela durante a qual eles florescem intensidades diferentes. Então, só olhando a intensidade, a gente pode ver o estado quântico desse único defeito. Agora, compara com métodos normais de ressonância magnética, por exemplo, você não consegue ver o sinal de um único spin. Você precisa de uma ordem de milhões de spin. Aqui, e é isso que faz esse método tão poderoso, é que a gente está vendo a fluorescência de um único spin nesse defeito. Agora eu vou falar como que a gente conseguiu medir campos magnéticos com esse único defeito no diamante. O modo de operação desse magnetômetro é muito, muito simples. Eu vou, de novo, separar dois níveis desse composto, que tem energias diferentes, eu vou chamar eles de 0 e de 1. Eles têm uma frequência de ressonância, quer dizer, a diferença de energia entre aqui e aqui está na casa das micro-ondas, pela casa dos gigahertz. E o que acontece é que esse estado aqui, ele é insensitivo aos campos magnéticos. Ou seja, na presença de campos magnéticos, ele não mexe em energia. Por outro lado, esse nível aqui, que eu chamei de mais um, na presença de campos magnéticos, ele vai ser promovido por uma quantidade que eu vou chamar de delta aqui, que é proporcional ao campo magnético a que ele está sendo exposto. Então fica muito fácil, porque medir o campo magnético significa realmente medir essa dissonância aqui, esse delta que vai levar você fora de ressonância que a gente espera na ausência de campo magnético. Mas tem um porém, eu não vou falar muito sobre ele, mas só funciona enquanto as propriedades quânticas durarem. E é por isso que é muito interessante que a gente use esse defeito, porque ele tem um tempo de coerência muito longo. Então, o ponto que eu quero fazer é que esse defeito, que é minúsculo, ele sente campos magnéticos que são minúsculos, ou, melhor dizendo, ele sente a presença dessas dissonâncias delta que são minúsculas. Então, olha o que a gente tem. A gente tem um tipo de nanossonda, que por ser muito pequena, pode ser trazida bem próxima da amostra que a gente quer sentir, que está produzindo o campo magnético que a gente quer sentir. E, porque ele é extremamente sensível, a gente pode sentir essas dissonâncias causadas por um ou alguns poucos spins que estão próximos aqui. Então, a visão é ter um tipo de uma sonda na tip, aqui bem na pontinha, ter um desses defeitos, e tentar sentir os campos magnéticos de alguns poucos ou um spin aqui, porque a gente pode fazer a monitoração dessa dissonância. E assim a gente pode pegar imagens muito mais precisas de campos magnéticos, porque a gente pode, em vez de precisar de um milhão de átomos dando sinal para a gente, a gente pode, vai para uma escala de alguns átomos produzindo esse sinal. Mas a questão é a seguinte, qual é o melhor jeito de medir essas dissonâncias? Tem vários jeitos. Eu vou propor um jeito, uma resposta, que é o jeito que a gente estudou. Um jeito de medir essas dissonâncias é com pulsos especiais de micro-ondas. A gente vai usar o que é chamado uma sequência de rotary echoes. Para os engenheiros, o rotary echo, em resumo, significa que a gente está colocando no nosso sistema micro-ondas que tem uma amplitude que varia desse jeito, tac, 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 tac. Para os engenheiros também, isso significa que a gente está fazendo um switch da fase da nossa micro-onda periódica, a gente está mudando a fase da nossa micro-onda, né? E esses rotary echoes, eles foram introduzidos, eles, 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 a origem deles é no campo de ressonância magnética e eles são usados como uma sequência de correção. Do mesmo jeito que quando você vai numa caverna, você fala, ah, no começo você está ouvindo a sua voz, daí você não ouve mais a sua voz, até que as ondas estão viajando, batem no fundo da caverna e voltam para você, o momento que você ouve a sua voz de novo, essa sequência foi utilizada como uma correção. É o mesmo princípio, porque você tem alguma coisa acontecendo, então você aplica essa sequência para você medir de novo um sinal que você não conseguia medir mais. Do mesmo sentido que um echo, no começo você ouve, daí você para de ouvir e daí você volta a ouvir de novo. Então, esse rotary echo era usado como uma sequência de correção. Mas se sabe que essa sequência de correção não corrige dissonâncias, o que é muito bom, porque a gente quer medir justamente essas dissonâncias, né? Então, é isso. Então, a parte experimental é realmente simples. A gente aplica essas micro-ondas ressonantes, usando essa sequência de rotary echo, na sua micro-onda, né? A gente vai registrar o sinal de fluorescência como uma função do tempo. Daí, dado esse sinal, a gente faz a transformação de Fourier desse sinal. E daí, nesse espectro da transformação de Fourier, a gente identifica os pontos de frequência. E se você entende suficientemente o seu sistema, a gente consegue mapear os picos de frequência que a gente vê no espectro, as dissonâncias que a gente quer identificar. E, de novo, como todo bom engenheiro sabe, quanto mais longo o tempo de aquisição do sinal, melhor a gente consegue determinar essas dissonâncias. Uma medida experimental das dissonâncias eu vou mostrar para vocês agora. Mas, antes, eu vou abrir um parênteses, porque eu não disse mesmo que campo magnético que a gente vai medir. Mas, olha, o ENVI, esse defeito, tem uma fonte de campo magnético embutida, que é o núcleo do átomo de nitrogênio que forma esse defeito. Então, o que eu vou mostrar para vocês é a medição do campo magnético desse único spin nuclear que é embutido no defeito. Fecha parênteses. No laboratório, o que eu vejo na tela do meu computador é isso. Aqui tem a fluorescência como uma função de quantas vezes eu aplico essa sequência de micro-ondas. E, daí, como eu disse, eu faço a transformada de Fourier e eu tenho um espectro. Como vocês vão ver, quanto mais longa a aquisição, mais picos de frequência eu vejo aqui. Quer dizer, eu consigo ver mais frequência, que eu consigo fazer a determinação de mais frequências. E se você sabe como o seu sistema está respondendo a essa sequência de pontos, o que a gente sabe, a gente consegue determinar essas dissonâncias, delta 1 e delta 2, na casa dos megahertz, que transformados em campo magnético, dá coisa menor que um gauss. Só para comparação, o campo magnético da Terra é de 0,5 graus. Então, a gente está conseguindo ver no nosso laboratório campos magnéticos que são menores do que o campo magnético produzido pela Terra. Muito rapidamente, um slide de outras aplicações, então, que usam esse caráter quântico do NV Center. A gente pode, como mais ou menos no mesmo espírito do que eu disse, fazer uma sonda de rastreamento magnético, fazer sondas biológicas, mapear superfícies magnéticas, medir campo elétrico, temperatura, medir tempo pelo relógio atômico. E a gente pode também pensar em usar o NV Center como uma unidade fundamental do computador quântico. A visão é ter um computador quântico feito com unidades fundamentais de NV Center. Para quem entende um pouquinho de computação quântica, o NV Center, ele cumpre todos os requerimentos necessários para um computador quântico que estão aqui. E a visão é que, em vez de ter um NV Center, a gente possa colocar muitos NV Centers juntos para a gente ter um tipo de uma estrutura de computador. E as pessoas estão começando a fazer isso, eles conseguem implantar patterns regulares de NV Centers para fazer esse tipo de arquitetura. Cada NV Center é essas bolinhas aqui que vocês veem. Então, eu mostrei para vocês que o NV Center é realmente um sistema quântico excepcional, porque ele tem propriedades que permitem o controle quântico. Eu mostrei para vocês como a gente mediu o campo magnético de um só spin nuclear, ou seja, esse NV Center é um magnetômetro muito legal. E todas as outras aplicações que usam o caráter quântico do NV mostram realmente que a direção é tentar utilizar a mecânica quântica para ajudar a fazer coisas no nosso mundo clássico. Então, eu espero ter convencido para vocês que o caráter quântico do sensor realmente melhora a medida, que o magnetômetro que eu mostrei para vocês é reliable, é muito bom, exatamente porque ele usa essas técnicas de mecânica quânticas para melhorar a medida. Esse trabalho foi feito no Quantum Engineering Group, que começou em 2009 com a minha chefe, Paula Capelaro. Se vocês quiserem fazer uma visita, a gente está no MIT 26305. E era isso que eu tinha a dizer. Obrigado.